Gorda e Noronha, marido e mulher que sonham em casar a única filha virgem. Por que que só as minhas filhas não se casam? Para isso, eles não poupam esforços das filhas mais velhas. Meu filho, eu costumo cobrar mil e quinhentos, dois mil e até três mil cruzeiros. Uma loucura em família que acaba numa tragédia que nem o pior pesadelo poderia imaginar. Da obra de Nelson Rodrigues, Os Sete Gatinhos, um filme de exageros, taras e muitas revelações em família. Cinema Nacional, com Lima Duarte, Cristina Axé, Antônio Fagundes, Regina Cazé. Amanhã, depois de Pantanal. Envolva-se nesse universo de listas, cores e formas. Você está conhecendo o Zorbalist. A nova cueca listada da Zorba. Zorbalist. Uma conquista íntima masculina. Liquidação Mespla. Eu acho que você não vai perder esse programa. A Mespla está fazendo uma liquidação. Ótima, ótima. Muita coisa nova. Com descontos em todas as sessões. Liquida coisa nova. Tem milhares de produtos. Liquidação ótima. Você não vai perder esse programa. Liquidação Mespla. Esse é o novo X-20, o Quatro Cabeças da Mitsubishi. Ele é o vídeo mais avançado e com mais recursos que existe no Brasil. É o único com procura rápida para frente e para trás, em alta velocidade, com a imagem perfeita. E com procura super rápida para frente e para trás, com a imagem perfeita. Com procura em Dexarek, localiza até 19 pontos marcados na fita. Se você quiser, pode ser programado para gravar. Novo X-20 da Mitsubishi. Tudo o que você queria num videocassete. E muito, muito mais. O ponto da gravação na hora, minuto e segundo que você pedir, são mais de 23 funções, todas no controle. Aniversário Elmo. Entre nesse festival. Sapatinho infantil em Camursa, 990. Sapato feminino, diversas cores e modelos, 2.500. Dockside feminino, várias cores, 1.950. Sapatinho feminino com nervuras, 2.500. Sapato com salto nas cores branca e preta, 990. Aniversário Elmo, um festival de moda e preços baixos para você. Entregue-se ao prazer de fotografar. Aproveite bem o seu filme e economize na revelação. Nos revendedores Bell Color, emoção e talento se revelam por inteiro, com vantagens que fazem diferença. Em 36 fotos, você só paga 1.080. Em 24, só 760. E em 12, 440. Aproveite esta oportunidade. Bell Color e Kodak. Qualidade que você já conhece. Oi, pai. Filho? O que é isso? Seu presente, pai. Filho, uma... Sabe o que que é, pai? Quando eu fui na Arapuã comprar o seu presente, eu aproveitei para preencher o cupom. E acabei sendo premiado com uma das cinco viagens para Itaparica. Mas, filho... Ah, e tem direito ao acompanhante. Gostou? Gostei. Meus parabéns. Dia nos pais da Arapuã. Aqui tem o presente que ele mais gosta. Ô, mãe. Vem ver o presente que eu dei para o papai. A natureza, orgulhosamente, apresenta os seus melhores ingredientes. Shampoos, loção hidratante, sabonete massajador, óleo de banho, condicionadores, colônias. Todos facilmente encontrados nos melhores bosques e perfumarias do país. Fitoervas. Nada mais natural. Comer bem. A cozinha ao alcance de todos vai mostrar a você que a qualidade é fundamental em qualquer cardápio. Uma lista variada de receitas preparada para atender a todos os gostos. Um lançamento da série Desfile com a qualidade Manchete Vídeo. No método, durante nove anos como professora, vivi a fase mais feliz de minha vida. Por isso, gatinhos e gatinhas, estou de volta. Método Vestibular. Escute já da sua matrícula. Nesta quinta, pela primeira vez na TV, um dos filmes mais censurados do cinema. Rio Babilônia. Na capital do prazer, um retrato surpreendente. A realidade nua e crua da sociedade carioca. Jardel Filho. Nesta quinta, depois de Pantanal. Liquidação. 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 Mespla. Eu acho que você não vai perder esse programa. A Mespla está fazendo uma liquidação. Ótima. Ótima. Muita coisa nova. Com descontos em todas as sessões. Liquidação. Nova. Tem milhares de produtos. Liquidação. Ótima. Você não vai perder esse programa. Liquidação. Mespla. O Fonseca está aí? Não. Ah, hoje é quinta, ele deve estar lá no outro emprego. Não, mas essa hora ele está assinando pão daquele outro. Ele não está lá no cafezinho, não? Tem gente que olha e não vê. O Fonseca foi demitido. Está acabando essa bagunça. Eu sou concursada, sabe? Trabalho oito horas por dia. E só trabalho aqui. Agora o serviço público vai melhorar. E os bons funcionários terão mais motivos para se orgulhar do seu trabalho. Só não vê quem não quer. Onde é que fica o elevador, hein? Aqui em casa, sou só eu e meu marido. Por isso eu comprei o Compact Master Plus Valita. Oi, querido. Dois amigos? Tudo bem. Ele me ajuda a fazer um jantar para quatro em um instante. Ele corta em tiras de fatia sem parar. Oi, querido. As esposas? Compact Master e Compact Master Plus Valita. Dá e sobra. Ideal para duas, quatro, seis. Ou mais pessoas. Valita faz com carinho. Para duas, onde você tem mais, por menos. Para duas, onde você tem mais, por menos. No dia dos pais, deu um novo Fili Shave para ele. E nem precisa dizer mais nada. Fili Shave. O sistema avançado de barbear e de emocionar. Amiga, já está nas bancas. E neste número, você vai saber. Sam David Jr. transava com homens. Descoberto novo tratamento para AIDS. Proibido livro sobre a vida de Cazuza. No caderno de novelas, as emoções dos próximos capítulos. E o amigão, com guia de programação. E ainda, moda, culinária, astrologia e tarô. Amiga, uma revista que vale por três. Todas as quintas, Dreaming Concert. O melhor show de música no melhor restaurante. Dreaming Concert estreia nesta quinta-feira, dia dois, com o cantor e ator Eduardo Conde. Reservas. Depois do grande sucesso de sua turnê nacional, volta em cartaz, no grande teatro do Palácio das Artes, o espetáculo que marcou a história da dança e da música. O Pássaro de Fogo, com a Companhia de Dança do Palácio das Artes e Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. De oito a doze de agosto, às vinte e uma horas. Ingressos a preços populares. Ponto frio é preço baixo em primeiro lugar. Dormitório duplex com dez portas, quatro gavetas e cama de casal com baú. Em padrão cerejeira, por apenas oito mil e quatrocentos mensais. Somente oito mil e quatrocentos mensais. Fogão continental dois mil e um com queimador gigante e amplo forno. Somente quatro mil e trezentos e oitenta e cinco mensais. Apenas quatro mil e trezentos e oitenta e cinco mensais. Aproveite, é preço bonzão demais. Boa noite. O Congresso reabre nesta quarta-feira de olho nos projetos que devem ser votados, mas preocupado com a campanha eleitoral nos estados. E por falar em eleição, a justiça fecha o cerco para evitar que alguns candidatos tenham mais espaço no rádio e na TV. O presidente do maior banco credor do Brasil diz que sem o pagamento dos juros atrasados fica difícil a negociação da dívida. Estas e outras notícias vão ser destaque na segunda edição do Jornal da Manchete. Até lá. Até lá. Então você escolhe o seu sabão em pó. Que tá em oferta, bota no rancho e vou levando. E o seu sabão em pó, tira manchas? Só o sabão não. Eu não uso só o sabão em pó. Tem que complementar, né? E você já usou o omo duplação? Não, o omo eu nunca usei pelo preço. E também não acredito que ele vá me tirar assim. As manchas, será que funciona? Eu realmente lavei com o omo duplação e vi que ele tira as manchas. Olha essa camiseta que vem do colégio. Vem suja, suja. Eu até tenho uma pra te mostrar que ela vem com chocolate, vem com barro, vem toda suja, não é? Com o omo duplação saíram todas as manchinhas. A roupa vem mais macia, vem mais soltinha, vem sem aquelas felpinhas. Tá sendo muito mais fácil pra mim lavar com omo duplação. Omo duplação. Tira manchas e dá o branco que a sua família merece. Agora, quando você faz um seguro de automóvel, a Bradesco Seguros não deixa você esquecer a peça mais importante do seu carro. Você. Faça o novo seguro auto Bradesco. Sem nenhum acréscimo ao que você paga hoje pelo seguro do seu carro, você tem também um seguro de acidentes pessoais que protege você dentro e fora do carro 24 horas por dia. Só quem tem compromisso com a vida pode fazer um seguro assim. Oi, sabe o que eu tenho aqui nas minhas mãos? É o novo disco do Sérgio Rei. Aqui tem tudo quanto é sucesso pantaneiro. Tem cavalo preto, chalana, lembrança. Vai correr ou pegar o seu. Isso aqui é um trembão danado, senhor. Você não vê, mas a Prodenso faz a informática mudar o seu dia a dia. No fórum, o computador apresenta na hora as informações do seu interesse. E basta discar 190 para diminuir a distância entre você e a polícia. Mais segurança para milhões de mineiros. Uma prova de eficiência. Agora, só os baixinhos. Esta, você vai gostar de ver. A força da tradição, a experiência, a garantia da qualidade. O preço certo, correto e facilidade total para pagar. E mil armações. Armações é o que não falta. Minhas lentes. Temos oficina especializada. Foto Elias Ótica. Óculos com alto grau de confiança. Você sabe. Alô, é do balcão? Sim, senhor. Pode ter que ficar seu anúncio mais barato. É de graça, não paga nada. Não precisa de se zangar, não. Eu sou pobre, mas sou agudoso. Pago minhas contas certas. Certo, anúncio no balcão é de graça. Disque 273-6001 e experimente. Arapuã. Onde você tem mais, por menos. Olá, garoto, tudo bem? Olha aí a máquina. A pintura ficou novinha. Puxa, parece um espelho. Serviço perfeito. Do fundo ao polimento. Aqui tem Wanda. Wanda? Nossa, eu estou super atrasado para o meu encontro. Calma, calma, garoto. Ainda está faltando uma coisinha. Não está faltando nada, não. Está lindo. Só falta colocar o motor. Wanda. Um dia ela vai pintar na sua vida.